porta do céu em primeiro lugar eu sou santa e em segundo lugar você tá de bermuda nunca ouvi falar que anjo usa bermuda nunca vi verão não quer dizer que então eu não posso estar de bermuda né não e por que você quer entrar no céu porque você quer entrar no céu de short que você é o que meu senhor você é ladrão eu estou rico é rico e a única coisa que você fez na terra eu sou missionária missionária sou serva de Deus souberba desse jeito é aliás hoje eu tinha culto pra ir eu tava até com roupa arrumada que é uma pulseirinha que eu comprei de 50 reais o foqueiro você do hip hop né lá do Rio de Janeiro eu ouvi falar você acabou de conversa sou serva de Deus fiz muito bem na terra e pretendo entrar no céu pretende entrar no céu mas Deus sabe de tudo né por isso que eu não fui pra igreja não fui pra igreja e vim pra aqui Deus sabe de tudo você veio pra aqui porque você morreu e tu é tão rico que só tem uma bolachinha na mão é que eu morri com essa bolacha minha vez na sua vem cá você acha que você merece por entrar no céu mereço não eu posso você pode eu tenho obrigação de entrar no céu porque eu porque eu e eu ele tá perguntando como é que é ser rico como é que é rico eu não sei eu nunca fui eu não sei eu nunca fui eu tenho obrigação de entrar no céu eu sou serva de Deus eu tenho obrigação tem uma coisinha assim se você não poder colocar uma calça um investimento eu não vou poder adentrar no céu você sabe com quem você tá falando sei sim meu filho o sol tá muito quente hoje é verão eu posso sim ficar de bermuda viu agora você entrou aqui querendo me julgar e eu poderia colocar você pra dentro mas você me julgou você é muito soberba você vai ficar ali na fila de espera eu vou pensar no seu caso eu sou missionário eu tenho obrigação de entrar no céu eu vi o que você andou fazendo na terra viu eu me arrependi você arrependeu eu vi os seus áudios que vazou o áudio que vazou viu eu vi você viu o áudio que vazou eu tenho que rir disso na porta do céu o mendigo eu tô falando com menina que olha que você não eu o mendigo na porta o mendigo na porta do céu pediu bolacha você morreu de fome rapaz ele morreu de tá explicado porque é tão magro rapaz os seguidores as pessoas estão assistindo os meninos estão assistindo todo mundo tá tudo retado com você verdade porque você é rico lançou uma marca que é essa marca dele lançou você comprou e não pagou que eu já tô sabendo e você tava caro 50 contos no short desse a costura a costura foi muito bem você sabe quando a brincadeira isso foi mais de 100.000 100.000 com uma fábrica do tamanho do céu 100.000 100.000 é mentira até hoje vou pra casa calma 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 deixa eu falar você vai ver você vai ficar na fila de espera também não fica aqui na bruxa gente você vai comentar muito aí comenta mais de 10 vezes fica aí daqui a pouco eu pego pra lá dentro do quadro do céu tem tudo tem fruta tem tudo não você comprar nada e mata você vai ter que comprar na terra e no inferno não tem comida não viu o que mais que é comida tem dado tem picanha tem tudo me dá um pedaço tem tudo não você vai longe não come por aqui mesmo tem peixe olha pra cá seu negócio é comigo por que a ele você deu depois eu também quero ele tá com a como é que você nega essas coisas você pagou esse aparelho dos seus dentes o que é que a gente vai ter que ficar na fila como é o nome do cara igual do corte fez isso aí você e vem cá ele raspou aqui botou a tinta não foi isso e essas unhas pretas que é o que é a coisa é falsa porque ela pode ficar um jacaré só vai vai juntar de corpo agora aqui na etiqueta e o rapaz ele vive o nome dela pegar aí por isso que é o rapaz o seu como é seu nome na terra é cura em mim cura em mim você acha que você merece entrar no céu não sei o final de errado na terra o final de errado não tô vendo roupa falsa corte falso eu tô vendo roupa falsa corte falso eu também acabei de comer o meu Deus qual é o nome do cara? Igo do corte Igo do corte já que você quer errar a roupa pra cortar a cabelo de gato mas agora você tá muito bem eu não não importa a roupa o importante é o coração não não sim não menina tu quer entrar Ué como é o nome? Juximbi vai entrar aqui? que ela do fogo vai entrar aqui? Juximbi vai entrar aqui? agora ele vai entrar no céu porque ele parou pra descansar porque o cara é de ferro eu não vou receber que ele vai entrar no céu o cara vai receber tchau eu tirava se é possível eu tirava ele do céu Vem cá, vem cá, seu curumim, faz favor. Eu quero muito. Tira do servo. Valeu, rapidinho. Desculpa, faça desculpa. Desculpa. Perdão. Perdão, Miguel. Perdão. Miguel. Perdão, Miguel. Valeu. Vou ter doido, vem cá. Eu? Sim. Aqui não tem dói de empapar, não. Olha pra lá. Meus seguidores, vocês são os melhores do mundo. Graças a Deus, pai. Faça atenção. Olha pra lá. Qual dos dois aqui merece entrar no céu? Eu, por favor, toma o que tem que comer aí, ó. Ele foi soberbo. Foi mendigo? Você chama meus seguidores de mendigo? Não, não. Já perdeu, já perdeu. Eu sou missionária, eu me arrependi. Eu agradeço a Deus, eu sou serva de Deus. Por favor, voltem pra eu entrar. Por favor. Amém, gola a Deus, aleluia. Gola a Deus, glória a terra. Agora você vai se dar de mal aí. Você não entra mais no céu. Eu posso entrar agora? Desculpa. Hã? Posso entrar agora? Pender o povo a responder na próxima tu entra, se o povo disser assim. Amém, amém. O que vocês quiserem? Marca de graça. Isso é roupa com a unidade dele. Tchau.